Fala rapaziada, beleza? Um beijo e um beijo bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com uma notícia muito legal pra vocês Que é o que galera? Bom, hoje mais ou menos, é hoje Vai chegar um youtuber aqui em Londrina hoje Quem vocês acham que é? Quem, quem que vocês acham que é? Quem vocês acham que é? Quem, 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 quem É o Poker galera, sim Ele está vindo fazer uma viagem aqui em Londrina Porque a gente vai fazer uma festa e tudo mais Pra galera que diz Londrina mesmo Tipo, uma festa meio que no Youtube Pra galera que a gente é mais íntimo, tá ligado? Eu, o Luguinho, o Rezende, o Wii, o Pé que vai E o Poker que vem também, tá ligado? Então velho, vai ser uma festa muito louca Então velho, o Poker fala Ah mano, eu vou ir também, tá ligado? Então velho, o Poker vai ficar aqui alguns dias em casa E que eu quero conhecer Qual é o objetivo desse vídeo, galera? Ah, o D3 falou assim no seu Snapchat D3 falou assim no seu trailer Sim, eu poderia, galera Ai, mas eu quero saber de vocês Vocês querem, tipo, tags, trollagens Daily vlogs também até, tá ligado? Tipo, zoando, tá ligado? A gente vai fazer muita coisa Então se vocês quiserem daily vlogs também Eu posso fazer numa boa pra vocês, tá ligado? Então velho, se vocês quiserem, tipo, tags Trollagens Mano, o Poker vai dormir no meu escritório ali, mano Então mano, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Nossa, eu posso, sei lá, mano Enfiar isso daqui na boca dele, tá ligado? Então velho, deixem aqui nos comentários Algumas trollagens Algumas... Nossa, tô suando Algumas tags Qual é a coisa que a gente possa fazer, tá ligado? Que eu acho que vai ficar muito engraçado, tá ligado? Muito engraçado Então velho, comentem aí que eu quero saber Belezinha, galera? E mano, é isso aí, galera É isso aí Eu posso fazer tag com o Rezende Com o Wii Com o Luguin Com todo mundo aí que é de Londrina, velho Então é só você comentar, velho Faz tag com outra pessoa Faz tag com outra pessoa Faz tag com outra pessoa Beleza? Então mano, comentem aí embaixo E é nóis, galerinha Beleza? Então mano, é isso aí, velho Eu vou zoar muito o Poker Esse final de semana Já vai ficar aqui em casa Mano, o menino vai viajar 26 horas Só pra vir ver a gente Isso aqui Ele é foda Poker é foda Poker é um dedo Ele não é um dedo É um dedão, vai É um dedão Então é isso aí, galera Então vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da notícia pra vocês É isso aí Um beijão